Música Super Mal Música Música Mas eu posso não ser responsável o bastante para um bicho agudo Mas eu sou responsável o bastante para dirigir E bora lá liberar o superman né galera, já tinha o diálogo nesse site, só que eu vou ficar com o Zé, com o Saint e Sete ainda né, olha aí a porta já tá liberado, eu não tenho sem bonecos total né galera E bora lá, eu já liberei o Batman, deixa eu ver alguma coisa que nunca tem, e bora lá liberar Lembra lá do Shopping Tá Tá, tô indo Uma aventura Lego 2, 7 de fevereiro no cinema E bora lá liberar ela, peraí mãe Bora lá liberar ela, a melhor maravilha do superman Que bonito, vou colocar no meu deck já já Vou colocar no meu deck agora, então é isso galera Espero que tenha gostado do vídeo e... Tchau 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 Tchau